Na Psicografia de Divaldo Pereira Franco Pássaros Livres Pelo Espírito Rabindranath Tagore Pássaros Livres 28 Destendeste-me os pés, mas eu receei acariciá-los. Ofereceste-me as mãos ricas da ternura, e eu tremi sem coragem de afagá-las. Abriste-me os braços generosos, porém, eu evitei fundir-me no teu peito dilatado, como se fosse uma criança com frio, agasalhada no colo da mãe. Sorriste-me, convidando-me a carinharte, e eu me senti indignado de tocar a tua face. Agora, que me pedes que eu cante, o meu banjã escorre suave e triste pelos meus lábios, falando do meu profundo amor por ti, e da minha infinita misericórdia que me impede merecer-te. É, porém, tão doce e melancólica a minha canção, que superando a tua própria grandeza, me tomas pela mão e me conduzes à praia do rio sagrado, para que Brahma também me ouça, abençoando o meu e o teu amor, que me fazem ajoelhar e agora beijar os teus pés sagrados. Rabindranath Tagore Não vou interpretar o meu e o teu amor, porque, numa mudança e por não te connais, Aí, a gata3-me,